E chegamos agora com notícias do Centro-Oeste de Minas. A Polícia Federal e a Receita Federal, com a cooperação do Ministério do Trabalho, deflagraram na manhã de hoje a Operação Ilúzio para desarticular uma quadrilha especializada em fabricar cigarros clandestinos. Ao todo, 59 mandados são cumpridos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pará e Amazonas. Mas trabalhadores paraguaios em condições análogas à escravidão também foram resgatados. Uma investigação da Polícia Federal apontou que a quadrilha, chefiada por um empresário de Barueri, no interior de São Paulo, pegava trabalhadores no Paraguai e os levava para fábricas clandestinas em Divinópolis, onde eram submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. Bem, os paraguaios ficavam trancados, tinham os telefones confiscados e eram impedidos de ter qualquer acesso ou contato com o mundo exterior. Eles sequer sabiam o local onde estavam, pois eram conduzidos até as fábricas com os olhos vendados. A distribuição dos cigarros falsos era feita em caminhões, onde os produtos eram escondidos atrás de cargas de calçados produzidos em Nova Serrana. A operação cumpre, nesta terça-feira, 11 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão em residências, galpões e empresas. Bem, esses mandados são cumpridos em 19 cidades, sendo 8 em Minas Gerais e 6 no centro-oeste de Minas. São elas Divinópolis, Itaúna, Nova Serrana, Pará de Minas, São Gonçalo do Pará e Pitangui. Também é cumprida a medida de sequestro de bens e valores contra 38 pessoas físicas e 28 pessoas jurídicas, num total de 20 milhões de reais. Além de atuar na falsificação de contrabando de cigarros de marcas paraguaias, a quadrilha também é investigada por descaminho de maquinários utilizados na fabricação de cigarros. Tráficos de pessoas, trabalho escravo, falsificação e uso de documentos falsos, crime contra as relações de consumo, crime contra os registros de marcas e lavagem de dinheiro.